Fala galera, vamos falar um pouco sobre a Belgian Golden Strong Ale, estilo 26C, do Guia de Estilos 2015 do BJCP. A Golden Strong Ale é uma cerveja mais alcoólica, que na aparência vai trazer uma coloração de um amarelo até um dourado médio. Uma cerveja bastante límpida, que forma uma espuma branca alta, cremosa, bastante duradoura, e normalmente vai formar também um rendado belga na parede do copo. No aroma, a gente tem uma cerveja bastante complexa, que mistura características de ésteres, um frutado, fenólicos, álcool, lúpulo. Esses ésteres são bem proeminentes, e apesar da intensidade, eles aparecem com uma característica de algumas frutas mais leves, como uma maçã, uma laranja, uma pera. Os fenóis são mais contidos que os ésteres, chegam até um nível moderado, e vão ter uma característica normalmente apimentada, vai lembrar aí uma pimenta do reino. O álcool, ele aparece como um perfumado, algumas notas condimentadas também, mas nada agressivo, o álcool é muito agressivo, e nenhuma cerveja é bem quista. Então a gente não vai ter aquele gosto de solvente ou coisas assim. O lúpulo vai de um nível baixo a moderado, e tem características florais. E por fim, o malte, ele aparece de maneira tímida, num nível baixo, com características de grãos de cereais. No sabor, a gente tem características que acompanham bastante o que a gente falou no aroma. Então essa mesma complexidade, trazendo ésteres em evidência, fenólicos em um nível um pouco mais baixo, presença de álcool, de lúpulo, tá? Tudo se repete no sabor. A gente ainda tem um amargor que vai de um nível médio até alto, e é uma cerveja com final seco. No aftertaste a gente pode perceber também esse amargor aparecendo aí até um nível moderado. Na sensação de boca, a gente tem uma cerveja com uma carbonatação muito alta, efervescente. Essa efervescência pode ser percebida lá na aparência, as bolhas subindo no copo são bem visíveis. A gente tem um corpo que vai de baixo a médio, e pode aparecer também algum aquecimento alcoólico. Então em resumo, é uma cerveja clara, com uma potência alcoólica mais proeminente, e bastante complexidade, falando em ésteres, fenóis, álcool e lúpulo até. Uma curiosidade é que essa cerveja é bastante comparada com a Belgian Triple, que é o estilo 26C, no BJCP. É uma comparação que rende bastante discussão. Mas falando sobre a ótica do BJCP, as principais diferenças estão nesse equilíbrio que existe entre ésteres e fenóis. Então a Golden Strong Ale vai apresentar ésteres mais proeminentes, enquanto a Triple pode ter um nível um pouco mais alto desses fenóis, desse apimentado, desse continantado. O guia ainda fala que a Golden Strong Ale pode ter uma sensação de corpo mais baixa e um final mais seco. Enquanto a Triple pode apresentar um pouco mais de característica de Mount, ok? Bom, essa foi a Golden Strong Ale pra vocês então, Belgian Golden Strong Ale. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho